Coligação Espírito Santo Forte Deputado Federal Quando saí de Tarana para estudar, eu já tinha o compromisso de estar sempre atento a dor e aos sonhos das pessoas. Por isso, me formei médico. Entrei na vida pública com esse objetivo, cuidar das pessoas. Na Câmara Federal, estarei ao seu lado para avançarmos juntos como sempre fizemos. César com água, capixaba em boas mãos. É quatro, cinco, seis, sete mil irmãos. César com água, capixaba em boas mãos. E esse mar é mais, é mais saúde, mais reconversão. É desenvolvimento para todo o Estado. É segurança para os cidadãos. Essas são as minhas propostas e o meu compromisso. Quero fazer a sua defesa e a defesa do nosso Estado no Congresso Nacional. Por isso, peço. Em defesa da vida e pela inclusão social, seu voto tem consequências. Por isso, abrace comigo este desafio. Quero ser a voz da mulher na Câmara. Deputada Federal, 55005. Vivemos em um país manchado pela corrupção. Não podemos desistir. Precisamos continuar lutando por um Brasil melhor. Veja a Lava Jato como o melhor remédio contra a corrupção. Por isso, eu apoio. No dia 7 de outubro, o povo brasileiro terá a chance de mudar o país votando com consciência. Chega de corrupção. Aposte o seu voto em quem não se contamina com o poder. Norma Iubi, deputada federal, 2500. 2500, um beijo no seu coração. Vamos trabalhar pela reforma política, econômica e social. Por um Brasil justo e igualitário. Doutor Caetano Sabadini, 2551. Sou o doutor Beto, médico e cidadão preocupado com a saúde de nosso país. Mudar é escolher o melhor. Para deputado federal, doutor Beto. Vote 1210. Para deputada federal, Dina Gomes, 1233. Pelo fim dos privilégios da classe política, vote Dina Gomes, 1233. O seu voto pode fazer a renovação que o Congresso Nacional precisa. Vote para renovar deputado federal, Leonardo Depituski, 1200. Sou Lúcia Marques, quero ser deputada federal para trabalhar pelo Espírito Santo em Brasília. Lúcia Marques, 7788. Sou o doutor Jorge Silva, peço o seu voto para continuar trazendo recursos para os nossos municípios investirem em educação, infraestrutura e principalmente na saúde. Deputado federal, doutor Jorge Silva, 7777. Sou candidata a deputada federal e quero representar a voz e a força da mulher capixaba. Para federal, SIDA 4421. Para federal, SIDA 4421. Sou Charles da Alta Escola, quero representar Cariacico e Espírito Santo na Câmara Federal. 4433, Charles da Alta Escola, 4433. Para deputado federal, Nivaldo Caminhoneiro, 4480. Que fez o país parar, tem força para mudar. Pegue carona nessa ideia, Nivaldo Caminhoneiro, 4480. Coligação Espírito Santo mais forte. Deputado federal. Para acabar com a violência, é só criar empregos. Sou Jandir Fraga, para federal, vote 2340. Lenise, gestora pública, candidata a deputada federal pela primeira vez, pelo fim dos privilégios políticos, por cidades mais seguras, com oportunidades de saúde para todos. Lenise, 2333. Eu sou Marcos Vicente. Ajudei a trazer mais de 800 milhões nos últimos quatro anos. Meu compromisso é continuar com esse trabalho. 11 e 45. Ei você, não eleja corrupto. Chega de mentira. Com fé em Deus, honestidade, competência e coragem, a gente muda o Brasil. Eu sou o Cabo Marques, 11 e 11, deputado federal. A prática é diferente do discurso. Isso que separa os homens dos covardes. Eu já provei defender a vida e vou defender a sua família. Sou o Cornel Forest, 3133, o seu federal. Vamos sugerir políticas públicas para os idosos. O governo precisa defender qualidade de vida para quem tanto contribuiu para o desenvolvimento do país. Sando Loutor, deputado federal, 9090. Sou o Givaldo, deputado federal em primeiro mandato. Garantir recursos para os nossos 78 municípios. Fui vice-governador de Casa Grande quando reduzimos a violência no estado entre 2011 e 2014. Tenho a ficha limpa, sem processos e sequer denúncias. Diferente da turma do Temer, não apoio a reforma da Previdência. E votei contra a reforma trabalhista. Estou ao lado do trabalhador. Para deputado federal, vote Givaldo 6565. Givaldo 6565. Para federal, Vanderlei Wolfgang, 2799. Para federal, negadão da 2707. Professor Silvestre, 2733. Coligação, hora de avançar. Olá, eu sou o Ted Conte, jornalista. Estou entrando na política por indignação. Temos que dar um basta na corrupção que fragiliza a nossa democracia. Para federal, Ted Conte, 4080. Sou Edmar Camata. Trago a experiência de 12 anos atuando na ONG Transparência Capixaba e o apoio nacional dos policiais federais. Corrupção se combate com atitude. Edmar Camata, 40000. Vem comigo. Como deputada federal, quero trabalhar por direitos iguais para os pedagogos. Liberdade para que todos tenham duas funções. Sou Marcia Lamas, 4011. O povo Capixaba conhece minha história. Por isso, quero pedir o seu voto e o seu apoio para a deputada federal. Vasco Alves, 5400. Vasquinho, 5400. Fui campeão pelo Flamengo, Vasco, Fluminense. E no Internacional, conquistei o Mundial. Com trabalho, quero conquistar o Congresso por você. Para federal, Fabiano Heller, 4333. Sou Miguel da Policlínica. É hora de contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo. Juntos, vamos mais. Para deputado federal, 3640. Sou patriota e me candidato para tentar ajudar o nosso país. Para deputado federal, Alexandre Colla, 7007. 7007. Começa agora o programa eleitoral da coligação em defesa da vida e da família. Olá, gente. Maravilha? Temos um novo desafio. Sou candidato a deputado federal. Preciso do seu apoio. Preciso do seu voto. Agora é amar o federal 10-10. Amar o 10-10. Só com o seu voto poderei representar o Espírito Santo em Brasília, na Câmara Federal. Com coragem e coração, pode ter certeza. Faremos uma campanha incrível. E eu conto com você. Vem! Aqui é diferente. Lauriette foi eleita deputada federal em 2010. A veja em avaliação do desempenho dos deputados. Entre os 513, Lauriette ficou com a 27ª colocação. Foi uma rica experiência servir ao meu país, combatendo violência contra as mulheres, criando leis em favor da coletividade e resgatando os valores cristãos. As minhas bandeiras você já conhece. Quero voltar a cuidar das crianças e defender os valores da vida. Eu vou votar de novo! Sou Hans Detman Jr., candidato a deputado federal com o número 1778. Siga minhas redes sociais e conheça as minhas propostas. Está entrando no ar o programa da coligação A Força do Trabalho. Hoje se inicia o programa eleitoral e eu quero me dirigir a você neste momento e daqui por diante, conversando um pouco sobre as eleições. Eu sou Lelo Coimbra, candidato a deputado federal. Por onde eu passo, tenho amigos, tenho todos aqueles que me respeitam e que sabem que através do exercício do mandato, tem o meu respeito através da conduta, através de posturas e através de serviços prestados. Eu estou aqui começando essa campanha para me apresentar a você pelo que fiz, pelo que tenho feito e pelo que, por essa experiência toda acumulada, eu serei capaz de oferecer ao nosso Estado e a todos aqueles que me confiarem um novo mandato. Por isso eu estou aqui pedindo o seu voto. Para deputado federal, Lelo 1515. Povo capixaba, moradia é digna, emprego e renda. Com isso você terá educação, saúde e segurança para a sua família. Preciso do seu voto. Deputado federal, Guto Lorenzoni, 1818. Governadora, Rose de Freitas, 19. Quero fazer parte da mudança que buscamos para o nosso país. Menos desigualdades, mais justiça social e que respeite o direito da mulher. Sou Alcione Tonini, 1566. Só o novo renova. O Espírito Santo conhece o meu trabalho. O crack adoece a família toda. Nós podemos mudar isso. Para federal, é lei de esporto 1919. Governadora, vote Rose 19. Eu sou Gustavo De Biasi e já protocolei em cartório o meu primeiro projeto se eu for eleito deputado federal. A redução de 50% no salário dos deputados da verba de gabinete começar pelo meu. Peço seu voto para deputado federal número 1899. Sou João Coser, candidato a deputado federal. Em toda a minha história você vai encontrar minha luta pelos trabalhadores, pela justiça social e pela igualdade de oportunidades. Fui deputado federal, deputado estadual e prefeito de Vitória por dois mandatos, onde realizei um grande trabalho, mudando a cara da cidade. Quero usar a minha experiência para ajudar no desenvolvimento do Espírito Santo e de nossas cidades. João Coser, 1313. A Vitória do Trabalho. Olá, pessoal. Sou Josinete, a Josi do Sindicato. Sou candidata a deputada federal pela intensificação da luta das mulheres e a garantia e proteção do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. É hora de renovar. Vote 1333, 1333. Sou Hélder Salomão, fui prefeito de Cariacica e a nossa gestão empreendedora transformou a cidade. O momento político é grave e exige coragem para enfrentar o golpe contra o povo brasileiro. Sempre defendi os direitos dos trabalhadores e estou junto com aqueles que querem o Brasil feliz de novo. Peço seu voto para representar você. Hélder Salomão, deputado federal, 1350. Construir a Revolução Brasileira em defesa da saúde e da vida. pela Auditoria da Dívida Pública com participação Cidadã. Para deputado federal, Adriano Rosa, 5025. Obrigado. 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 Obrigado.